Começando a nossa videoaula Vamos começar a nossa videoaula aqui agora, nesse exato momento Eu coloquei a lista do material aí embaixo, aí na descrição E aqui a gente vai estar usando, aqui eu comprei uma folha, um caderno A3 Folha A3, né? Mas o desenho vai ser do tamanho da A4 Então o que você faz? Simplesmente dobra aí, ó Se você dobrar uma A3, uma folha A3, você tem aí A4, ok? A gente está a iniciar agora aqui o nosso curso de desenho realista Realista, não é hiperrealista não, tá? Eu tirei, eu já fiz aqui o esboço Eu tenho várias videoaulas aí ensinando Eu fiz até uma playlist aí, tá gente? Só de esboço Então, né? Então, não precisou fazer, só já está pronto aí Eu estou aqui com a foto que eu vou desenhar O link dessa foto está lá no Pinterest Eu deixei na descrição também, os primeiros links Você vai lá e já segue a gente lá Pode baixar essa imagem lá Eu tirei duas xerox Eu tirei uma para fazer o esboço E a outra para mim olhar É bom ou grande assim, que a gente vê os detalhes Eu vou usar agora aqui o boleador Para a gente fazer o fio branco Um amigo aí estava perguntando Como é que faz o fio branco Eu vou estar usando o boleador Que na verdade eu não tenho um boleador Mas eu tinha aqui um ferrinho Eu simplesmente lixei a ponta dele Ele estava um pouco agressivo Eu lixei a ponta dele com um esmeril E ceguei um pouco para ela ficar mais Como se fosse a ponta de um lápis Como se fosse a ponta de uma caneta Para eu fazer os riscos aqui Porque na verdade o boleador serve para marcar o papel Você pode substituir o boleador por qualquer outra ferramenta Outra dica também que uma amiga aí deixou Eu não me esqueço do nome dela agora Mas se você estiver vendo esse vídeo Deixe aí nos comentários Foi eu que falei e tal Eu que dei a dica do boleador Ela disse que o boleador Aqueles que as mulheres usam Para limpar a unha, as cutículas Tem ele de madeira E tem ele também de ferro Acho que ele é barato Acho que uns 5 a 10 reais Então faça o teste com ele Eu nunca fiz o teste Mas faça o teste com ele Com certeza ele não vai rasgar a folha Por quê? Porque ele serve para detalhes mais sensíveis Como mexer com unha Então por certo ele vai servir Então faça o teste com ele Compre ele lá Para você estar fazendo aí O curso de desenho gratuito Curte logo Compartilhe esse vídeo Mostra para mais pessoas aí Acompanhar Esse trabalho aí Tá? Tá sendo disponibilizado aí De uma forma gratuita no YouTube E quando as propagandas chatas vêm aí Deixa elas passar Deixa elas passar Não precisa ficar preocupado A gente tem que ter todo o tempo do mundo Pra gente estar E você vai estar ajudando o canal Eu fiz aqui os riscos Então eu vou ter que o quê? Vou ter que apagar alguns riscos Melhor, eu vou ter que não apagar Mas eu vou ter que clarear Esses riscos Porque eu vou substituir eles pelo boleador Eu deixei eles aí Para eles, para eu saber Onde eles estão Para eu poder Passar o boleador aí Que na verdade O boleador Ele é só para facilitar Quando você for Passar a borracha Porque você vai ter que passar De qualquer forma a borracha Nessas partes Que você está passando o boleador Para ela Para ficar mais branco os fios A gente vai estar mostrando na prática aí Então não se preocupe Muita calma nessa hora Tranquilo Preferência Tomar um suco de maracujá Não, senão você vai dormir A mesma forma a gente vai estar fazendo aqui também A parte Deixa eu dar mais uma Fortalecida aqui Os fios que passam Agora a gente vai Dar outra clareada aqui É um espanadorzinho Não pode passar a mão Porque eu sou Desenhista relaxado Você não pode passar a mão Tem que passar Um espanadorzinho aí Para não sujar O seu desenho Porque uma coisa também Que faz o desenho ficar bonito É a limpeza É muito importante aí A limpeza do desenho Mas seguindo os riscos Que você já fez Não faça nessa rapidez Que eu estou fazendo Faça mais caprichado Estou fazendo agora uns aqui no meio Uns meio que Outros sentidos É diferente aí Não fica muito Artificial Pronto Você viu que eu fiz aí Mais aqui nessa área Que está bem destacado O branco está bem destacado Aqui eu fiz menos Aqui embaixo Eu faço só um pouco Beleza? Pronto Agora a gente vai Começar aí O processo Eu vou estar Apagando de novo aqui Porque eu não quero Que fica Olha só Assista o vídeo Até o final Tem gente que não está assistindo O vídeo E depois faz Pergunta que está dentro Do vídeo Aí fica injusto Já estou aqui Dando sangue Para fazer um negócio Para você Para te ajudar A gente vai começar Deixa eu ver O que tal a gente começar Com o lápis 6B Nesse fundo A nossa intenção É que esse cabelo Comece a destacar Então a gente vai começar Jogar um 6B Aqui no fundo Para a gente começar A dar o destaque Desse cabelo Eu estou reutilizando Eu estou reutilizando Esses lápis Eu chamo Restos de lápis Tem um alongador Que a gente encontra Nas papelarias Papelarias Exclusivas Para artesanato Para Materiais Para desenhistas Tem muitas variedades Nessas papelarias Você encontra O extensor Um extensor de lápis Eu porque eu sou relaxado Ainda não fui lá Comprar o extensor Tem que comprar Um extensorzinho Que a gente já usava Ele aqui Coloca aqui Esse grandão Você Precisa estar Sofrendo Conforme a gente vai Pintando aí Com o lápis 6B A gente vai Passando o pincel Para o preto E fixando No papel Eu vou passar Deitado assim O lápis Por quê? Porque eu não quero Eu quero Que as marcas Que eu fiz Com o boleador Se destaca Então eu vou Eu vou aqui Até próximo Aqui do cabelo Eu vou usar O 6B Aqui Se por acaso Cobrir De qualquer forma Vai cobrir um pouco Onde eu marquei Para ficar branco Mas aí a gente Entra com a borracha Depois Importante Que ele não vai Ficar Não vai ficar Difícil Para a gente clarear Esse fio branco A gente vai A gente vai Só até Essa Até aqui Assim Porque descendo Aqui para baixo Já faz parte De outra videoaula Que já é Parte do rosto Né Nossa videoaula De hoje É cabelo Você percebe Aqui Que essa parte Do cabelo É mais escuro Que aqui Então a gente vai Tentar não escurecer Muito Para não ficar difícil Para a gente fazer Isso aqui Depois Se você perceber Que ficou muito Manchado Você simplesmente Vem de novo Dessa vez Com mais cuidado Né Onde você vê Que ficou mais claro Você pressiona mais Do que Nos outros lugares Para ficar uniforme A lista de material Aí completa Eu deixei na descrição Videoaula longa Gente Mas Infelizmente Para aprender Tem que ser assim Vou ficar aqui Só acelerando O vídeo Aqui Que é bom Eu mostrar O passo a passo Que você vê Até as dificuldades Que eu enfrento Aqui Né Que isso não passa Nem custo Ninguém passa Isso Passa só O lado bonitinho Da coisa Mas não passa Às vezes Algum acidente Que acontece Quando você está Fazendo o desenho Né Às vezes Mancha Alguma coisa Então isso É importante A gente está passando Está mostrando Para quando acontecer Com você Você saber Sobre isso aí Você vê que tinha As manchas Em algum lugar Eu pressionei Mais em alguns pontos Outros eu passei Mais de leve E isso aí Fez com que A tonalidade já ficou Né Você pode perceber Que já está Não precisa Mais do que isso Aí você vai Você vai agora Dar uma esfumaçada Ou passar um papel higiênico Mais uma Eu costumo melar A ponta do dedo Para o papel higiênico Não soltar Não correr Entendeu Eu faço isso A gente vai começar Eu estou com o lápis Continua com o lápis 6B Que é essa parte escura A gente vai Fazer aí Esse mesmo movimento Aqui Tem uns fios claros Aqui no meio Não sei se pela câmera Dá para ver Então aqui Esse fiozinho Depois a gente vai Fazer ele Com a borracha É para isso Que serve aí O boleador Já está deixando Aí Aproximei mais a câmera Para você entender O que a gente Vai estar fazendo Aqui Porque para mim Aqui é complicado Você desenhar E vir na câmera É complicado Desenhar já é difícil Mas você tem que desenhar Olhando para a câmera Para a gente saber Se está realmente Dando para você ver Por isso que merece O like Pelo amor de Deus Curte aí Compartilhe E aí 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 Essa parte para baixo Faz o mesmo sistema Isso vai ter que ser bem preto Vai destacar aí Vamos continuar Agora aqui em cima Eu vou dar mais uma aproximada aqui com o preto Vou dar mais uma insistida aqui com o preto Depois a gente vai dar um acabamento aqui com o preto Depois a gente vai dar o acabamento aqui com o preto Vai ficar assim deixar isso aqui branco. Agora a gente vai pegar o lápis, pode ser o lápis H, por quê? Porque aqui a gente vai pegar clarinho, a gente vai fazer isso aqui ó, bem clarinho, fazendo esse movimento aqui ó, como se estivesse penteando o cabelo aí ó. Bem suado assim, porque aqui já é a testa dele, já é outra videoaula né, a gente vai ter que insistir aqui só para mostrar os fio branco. Muito perto, aí eu usei aqui essa cor aqui, eu usei aí o HB, o HB aqui ó, e aqui em cima como já é quase branco, a gente pula para o H. Agora a gente limpa o pincel, que vai que ele está manchado né, aí a gente vai começar a fazer um processo aqui ó, e aí esse é o processo de desenhar por etapa, calma, muita calma, né, e lembrando que esse é o jeito rápido que eu faço, continua aí com o lápis H, tá mais uma decidinha na testa, e depois a gente vai trabalhar aí na, nessa testa aí com mais calma que é outra videoaula. A gente já vai deixar aqui, bem encaminhado aqui. pega uns fios aqui no meio, pega de novo aqui, o 6B para fazer isso aqui ó. Desce aqui um pouco com o 6B, pegamos aí o H de novo, H. E faz aqui uns detalhezinhos que tem aqui ó. Passar o algodão aqui, olha o papel higiênico aqui, o pinho. Agora vamos pegar a borracha e vamos tentar agora reviver esse fio aqui ó. que eu acabei aqui dando um vacilo aqui, os fios não apareceu muito. Essa borracha aqui gente, é a borracha comum. Ó, borracha comum. Eu cortei ela, fiz uma pontinha, né? A gente que tá ensinando, a gente fica concentrado na câmera, concentrado no desenho, aí as vezes acaba se perdendo um pouco. Teve uma amiga aí que falou que não consegue tirar, apagar com a borracha, disse que a borracha dele não solta legal. Pode ser que seja o papel, talvez, não sei. Agora vamos tentar passar dentro dos fios que já foi feito, né? É claro que eu tenho uma borracha mono, né? Que facilita pra mim, que essa aqui é a zero, se você não tiver ela, você faz esse sistema que eu tô fazendo aí. Mas como eu tô dando aqui a aula, eu posso usar essa aqui. Que é a zero, que ela já é, ela já tem a pontinha certa. Faço uma cunha nela, ó. É porque ela é a zero, hein? Porque esse desenho aqui é um desenho pequeno. A zero e ainda tá grande, né? Porque o desenho é muito pequeno. Se for um desenho maior, dá pra fazer esse fio branco aí com a própria borracha. Então se eu for fazer um desenho na três, na dois, é melhor do que no desenho na quatro. Vou tentar fazer aqui, esses fiozinhos aí, ó. Tô só reacendendo os fiozinhos aí. Se ela sujou, se limpa ela de novo. Não adianta, isso aqui é a viola pra três horas, três, quatro horas. Mas é por causa que a gente tá tentando abreviar aqui. Isso aqui a gente vai escurecer depois um pouco. Então não precisa tá limpando muito isso aí. Tchau. 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 não tá eu não consigo não faço é eu tenho uma independência isso não é ruim eu acho legal isso porque porque fica a minha personalidade no desenho às vezes o desenho quando você faz o desenho às vezes muito claro que a fisionomia tem que ficar sempre certo vai ficar igual mas tem detalhes que que eu não que eu deixo passar entendeu que na minha opinião o desenho quando você pega muito 100% do pé da letra ele fica muito frio que é a forma que você tá vendo a pessoa então fica um trabalho realmente diferenciado quando você faz muito copiando demais ele fica realmente frio né desenho frio não fica sem emoção se essa palavra é coisa de de desenhista aí eu gosto sempre de deixar um pouco como se fosse a minha personalidade no desenho não sei se é né o meu eu no desenho não sei se é assim que fala você tá conseguindo entender entre um fio e outro você vai escurecendo aí com o lápis 6b aí você me pergunta aí está igual a foto 100% esse fio por fio não não tá vou medir para você não tá e eu não faço assim se eu for ficar aqui mas você tiver todo o tempo do mundo aí você pode ficar aí aqui ó observando o jeito que o fio desceu o jeito que o fio subiu a gente vai só pegar uma uma base uma base é né não vai ficar sem por cento esse que tá bem branco aqui depois a gente esfumaça ele a gente olha escuro a gente quer destacar só alguns deixar branco só alguns não todos esse é o segredo do desenho ficar fica mais branco com mais acabamento lápis bem apontadinho fazendo aí esses mínimos detalhes tá mais escura mais fina né se afina mais nas pontas a ponta aqui ó escurece um pouquinho e aí você já usa o lápis pode ser o lápis H sem problema ele bem bem fortinho assim é não em cima do branco do lado do branco você vai fazendo não Agora vamos continuar aqui com o 6B. Pronto, essa parte de baixo já vai fazer parte da pele, então a gente vai fazer depois. Vamos continuar aqui. O 6B outra vez, vamos fazer uns riscos aqui. O mesmo processo que foi feito aqui. Pega o algodão, ou melhor, pega a borracha, passa dentro do fio branco. Depois você vem com o lápis escuro. Olha, aqui já não pode ser tão escuro, alguns pontos você vai fazendo aí. Tem que chegar aí a aproximação, até aproximar o máximo do desenho. Você vai vendo os pontos mais escuros, um pontinho escuro aqui e outro pontinho escuro ali. Aí você vai assimilando aí. Você vai pegando aí alguns pontinhos escuro com o 6B. Eu já fiz aqui os contornos aí com o lápis. É o HB, né? Pode ser o HB ou... Para você fazer essas partes assim, ó. Aí você vai brincando aí, olhando lá na referência. Eu vou fazer alguns pontinhos com muito cuidado para não... Para não ficar... Muito exagerado. Olha isso aqui, que isso aqui é o acabamento. Olha aí. Espero que você tenha gostado. Uma videoaula rápida e não deva fazer um trabalho legal, um acabamento mais refinado aí. Mas você com seu tempo aí, você pode aprimorar aí mais o seu desenho, ok? E você aí que não vê a aula completa, que você realmente costuma pular aí a videoaula para frente. Eu estou vindo aí com um vídeo aí para você, tá? O título do vídeo vai ser Por que que você nunca vai ser um desenhista? Isso vai ser um vídeo polêmico, tá chegando aí, viu? Então se você fazia isso, faça mais não. Para você aí não se encaixar no vídeo aí que eu estou elaborando. Beleza? Então valeu. Tchau, tchau. Um abraço.